Olá, acompanhe agora um resumo das ações do governo federal desta semana. A redução da jornada de trabalho e de salário é prorrogada até 31 de dezembro. Presidente Jair Bolsonaro apresenta o programa Genomas Brasil, que facilita o acesso a tratamentos personalizados no SUS e conta com um banco de dados com 100 mil genomas. Publicada a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Essas e outras notícias você vê agora, no Resumo da Semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto